Busque a nova do moral menino Olha o sorriso papai Aqui tem sentimento O sorriso e o amor É quem nunca soube amar E o meu coração cansou E decidiu te abandonar E resolveu viver a vida De leve e sem muita aventura Agora você quer voltar Acho difícil convencer e mudar Nem com batom de ouro Eu beijo sua boca, volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo Eu não vou te querer Nem com batom de ouro Eu beijo sua boca, volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo Não vou te querer Você sabe por quê O sorriso e o amor É quem nunca soube amar E o meu coração cansou E decidiu te abandonar E resolveu viver a vida De leve e sem muita aventura Agora você quer voltar Acho difícil convencer e mudar Nem com batom de ouro Eu beijo sua boca, volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo Nem que seja a última pessoa do mundo Eu não vou te querer Nem com batom de ouro Eu beijo sua boca, volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo Não vou te querer Você sabe por quê Ô trem, manda um abraço Nos topos dois lá Sai bom, Marcos Nos topos dois lá Ô meus poetas Salve Tchau 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 Tchau